A igreja de Nossa Senhora dos Remédios, igreja catedral Na princesa de setor tem muitos lugares a admirar Tem muitos pontos turísticos onde as pessoas não pensam de visitar E faz comissão ao nosso principal cartão de costal Ao nosso principal cartão de almeado que é o papel sintonista de japonês